E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a launcher do Pocophone Mas aí vocês me perguntam, cara, você já trouxe a launcher no canal? Espera lá Ela foi liberada na Play Store, beleza? Vamos colocar aqui, ó Poco Launcher E ela foi liberada na Play Store E por incrível que pareça, qualquer um consegue baixar ela, tá? Porque geralmente as empresas soltam as launchers na Play Store Porém ficam restritas somente aos aparelhos daquela empresa, tá? Se você procurar, por exemplo Por exemplo, ó A launcher da Samsung Você não vai conseguir achar, certo? Porque só vai estar disponível para aparelhos Samsung Enfim, assim por diante, certo? Então aqui a Poco Launcher Você vai conseguir baixar no seu smartphone, beleza? Ela é bem semelhante à Pixel Launcher, tá? Tem algumas modificações aí Como vocês podem ver, ela não está tão otimizada Eu não sei se é porque eu instalei ela há pouco tempo E não conseguiu carregar todos os cache, sei lá Pelo menos nessa parte da Drawer Ela está travando muito E não é o aparelho, tá galera, né? Porque o meu aparelho é ruim e tudo mais, tá? Ela sempre foi muito mal otimizada mesmo Talvez porque ela foi feita somente para o Pocophone, tá ligado? Então, como existem muitos aparelhos com vários radios diferentes É... A Launcher... Tipo, não existe um AI para a Launcher se adaptar, tá ligado? Então, é falta de otimização mesmo, certo? Mas é isso É uma Launcher aí Tem algumas configuraçõezinhas, certo? Eu já mostrei ela aqui para vocês Não é tanta coisa, beleza? Coisa simples, tá ligado? Eu acho que não vale a pena trazer aqui Porque o objetivo do vídeo é somente avisar vocês Que a Launcher está disponível na Play Store E você não vai mais precisar baixar a APK Para poder ter ela, certo? E é bem interessante isso, ó Launcher do Pocophone, ó Aqui na Drawer ela tem a barra de pesquisa na parte de baixo Isso facilita bastante, certo? Tem aqui algumas abas também Que a própria Launcher Cria, beleza? Automaticamente Mas você pode estar desabilitando isso aqui Beleza? Mas é isso Não tem muito o que mostrar É bem parecido com a Pixel Launcher lá de 2016 É... Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo O link dela vai ficar na descrição Então é só você entrar na Play Store Procurar Poco Launcher Que você vai achar Tá? Então é isso Se inscreve no canal Me segue no Instagram E tamo junto Fui! Tchau!